Os sorrisos e a descontração tem motivo, estar no G4. A última vitória folgada em cima do Cuiabá na casa do adversário consolidou o posto de terceiro colocado do grupo. Por aqui antes de qualquer treino, o bate-bola estava mais para futebol e na grama. Diríamos que é uma situação confortável, né? Cada vez que vai afunilando a competição e essas equipes que estão no G4, são as equipes a se abatir. Então, a gente tem que manter o mesmo foco, a mesma personalidade jogando tanto dentro como fora de casa para a gente continuar pontuando. O atacante Isaac vive uma fase incrível. Em 19 jogos com a camisa do Sampaio, fez 11 gols. Com essa moral no Campeonato Brasileiro da Série C, ele diz que o grupo trabalha para vencer a ansiedade diante da própria torcida. Você faz uns jogos fora, de casa, bem. E dentro de casa a torcida espera que você vá melhor ainda. Então, um pouco da ansiedade está atrapalhando um pouco a gente. Mas a gente, vamos trabalhar essa semana para que a gente possa ter tranquilidade, o emocional, vamos conversar, para que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir essa vitória que dá um passo importante na classificação. No histórico de jogos em São Luís, o Tricolor ganhou três, mas empatou dois e perdeu um. Agora o Sampaio vai ter duas ótimas oportunidades de impressionar a torcida da casa. Os próximos jogos, o de sábado contra o Confiança e o seguinte contra o Fortaleza, vão ser no Castelão. Diego Silva não vai jogar contra o Confiança porque cumpre suspensão automática. César Sampaio continua com o joelho machucado. Enquanto isso, à disposição do técnico de ar, estão os volantes Valderrama e Utinho.